No Toque de Expert de hoje, a gente vai fazer uma receita de uma maionese muito fácil e usando um diferencial, um bom azeite extraverde. E pra essa maionese, vamos escolher um azeite clássico, que seja suave, equilibrado, quase nota nenhuma de amargo, ideal pra nossa maionese. O limão pode ser substituído por suco de maracujá. O que importa é que seja uma solução ácida. Com relação à escolha dos ovos, dê preferência aos orgânicos. Vamos colocar o suco de limão, as gemas e vamos colocando o azeite aos poucos, com o liquidificador já ligado. Chegamos nesse ponto. Vamos corrigir o sabor dela? Um pouquinho de pimenta branca e uma pitadinha de sal. Pra obter uma consistência um pouco maior da maionese, a gente vai inserir azeite. E vamos levá-lo à geladeira. Essa é a textura desejada pra nossa maionese. Façam em casa, usem bons azeites extravirgem e lembre-se, azeitar é preciso.